Fala aí rapaziada, beleza? Estamos aí trazendo mais um vídeo, mais uma super dica E hoje rapaziada, essa dica de hoje aqui vai pra galera que tem bis aí, a bis 100, a bis 125 Que utiliza essa modelo de chave aqui, para transformar o farol alto e baixo Pode ser que a bis sua está acendendo o farol baixo, na hora que você coloca aqui no alto Ele não acende, beleza? Aí você movimenta a chave aqui, força um pouquinho Aí o farol acende, daqui a pouco ela apaga Pra você saber se é a chave rapaziada, pra você fazer essa, esse conserto nessa chave Você vai pegar aqui o multinho, vai estar colocando aqui na escala de continuidade, né? E vai ser o pino do meio, beleza? Vamos estar colocando aqui no pino do meio e no caso no esquerdo Deu aqui, vamos estar voltando a chave, cortou, beleza? Agora vamos estar pegando o pino do meio e o pino direito E tá aqui Aí não deu nada isso aí rapaziada Então quer dizer que essa chave está com problema Que aí no caso aqui era bem no farol baixo mesmo, que ele não estava acendendo o farol baixo, beleza? Aí rapaziada, como vocês viram aí, eu fizemos o teste A chave realmente está com problema Mas eu vou estar ensinando vocês a como você está recuperando, beleza? Com o auxílio de uma faca aqui, você vai vir aqui nessas travinhas Vai estar colocando a faca dessa maneira Forçando para trás Do outro lado aqui é a mesma coisa Colocou a faca nessa posição Trouxou para trás Aí já afastou bem aqui, certo? Aí você vai vir aqui, ó Fazendo a força Até essa peça branca separar da parte preta, beleza? Aí rapaziada, logo após aí, ó Como eu já falei para vocês Você vai afastar as travinhas aqui, ó E tomar bastante cuidado aqui, ó Com a questão Que essa peça branca Ela trava o interruptor, beleza? Aí você vai dar uma jeitinha aqui, ó Vai levantar dessa forma Aí já saiu, beleza? Aí vai ter esse guia aqui, ó Que é o mesmo guia que vai Nessa peça, beleza? O problema aqui dessa Chavezinha aqui, rapaziada É o seguinte Simplesmente as inabres, certo? Aqui está bem sujo Aqui nós vamos estar fazendo a limpeza E aqui, ó Como vocês podem ver, ó Tem muitos inabres É isso aí que está fazendo A chave Muitas das vezes aí Não dá o farol baixo Até mesmo aí Pode ser que não esteja dando o farol alto Pela essa questão aqui, ó Não está passando contato Não acende o farol, beleza? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos só fazer a limpeza aqui Com a faca mesmo Ambas as peças aqui, né? Como está tirando esse inabre todo aqui Aí eu vou de ajar aí Mostrando para vocês E ensinando como fazer a montagem novamente É mais uma dica aqui, rapaziada É o seguinte Essa molinha Ela vai Aqui, certo? Nessa peça aqui Que é a que Dá pressão Para dar contato ali, beleza? O que você pode estar fazendo aí? Você vai pegar a pequena mola aqui, ó Vai estar puxando uma ponta E a outra ponta dela, beleza? Para dar uma esticada nela Para ela ter mais ação, beleza? Lembrando que não esticar muito Porque senão ela vai perder a pressão Aí aqui agora Já fizemos aqui, ó A limpeza Beleza? Das duas peças Vamos estar colocando a mola aqui, ó Dessa forma Logo após Vamos vir aqui com a chapinha Aí, rapaziada Logo após ter colocado a mola A posição da chapinha É essa daqui, ó Para não perder Aí aqui para montar É muito simples, certo? Você vai vir aqui, ó Com essa parte aqui Vai estar colocando aqui, ó Beleza? Vai estar vindo com essa peça Que aqui é o guiazinho O meu que ele entortou um pouco Por isso que é bom vocês Terem um cuidado aí Para ele não acontecer isso, beleza? Aí você vai guiar ele aqui, ó No furo do negócio lá Vai estar guiando corretamente aqui, ó Aí já vai travar, beleza? Agora vamos estar fazendo o teste No multímetro Aí, rapaziada Já com o multímetro aqui Em mãos aqui Vamos estar colocando aqui No ponto que a câmera pega A chave está aqui, ó Beleza? Vamos estar colocando novamente aqui Na escala de continuidade Vamos estar pegando aqui, ó Como eu já falei para vocês O pino central Que é a alimentação Vamos dizer que aqui é o farol alto Beleza? Aí como é que você vai fazer para testar? Coloca aqui um Uma ponta do multímetro no meio E a outra ponta aqui Nesse canto, beleza? Que no caso aqui Seria o farol Baixo, né? Tá aí, ó Já deu Vou estar colocando novamente Beleza? Eu vou estar transformando para o alto Aí agora saltou lá para o outro pino Aí novamente nós estamos pegando o pino do meio E o outro pino lá, beleza? Aí já deu, ó Continuidade Vamos estar mudando agora para o farol baixo Beleza? Beleza aí, rapaziada Aí conseguimos restaurar aqui a chavinha Você também consegue Eu espero que tenha ajudado vocês aí Se não for inscrito no canal Tiago Diga que se inscreva Se esse vídeo te ajudou Deixe seu gostei E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau